Play Gold Gospel O pranto do seu rosto Deus enxugará E você vai viver uma nova história Deus ouviu as suas orações em meio às madrugadas O coração ferido, a alma angustiada Chorando bem baixinho pra ninguém te ver Deus marcou o dia e a hora da sua vitória O rebajo de Deus a hora é agora Levante suas mãos e vão pra receber O tempo de cantar chegou Vitória, Deus já te criou Adore, louva e exalte o nome do Senhor Derrota não existe mais Vergonha já ficou pra trás Deus hoje para de você Tem mais que vencer Deus ouviu as suas orações em meio às madrugadas O coração ferido, a alma angustiada Chorando bem baixinho pra ninguém te ver Deus marcou o dia e a hora da sua vitória O rebajo de Deus a hora é agora Levante suas mãos e vão pra receber O tempo de cantar chegou Vitória, vitória, vitória Deus já te criou Adore, louva e exalte o nome do Senhor Derrota não existe mais Derrota não existe mais Vergonha já ficou pra trás Derrota não existe mais Vergonha já ficou pra trás Deus hoje para de você Tem mais que vencer o Senhor É tempo de cantar o tempo de cantar o tempo de cantar O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Vitória, Deus já te criou Adore, louva e exalte o nome do Senhor Derrota não existe mais Vergonha já ficou pra trás Deus hoje para de você Tem mais que vencer o Senhor É tempo de cantar o tempo de cantar o numerador É tempo de cantar o nome do Senhor É tempo de 不要 É tempo de vão pra dadá, louva e exalte o nome do Senhor É tempo de não ter close É tempo de vencer a paz AREJ É tempo É tempo de vitória É tempo de vitória É tempo de vitória O vale já passou, a prova terminou É tempo de vitória O vale já passou, a prova terminou É tempo de vitória O vale já passou, a prova terminou É tempo de vitória Legenda Adriana Zanotto